Vamos começar logo com a educação, governador. Bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia a todos que nos assustem através do Balanço Gerar. É um prazer estar com você. Varela, sobre... Posso entrar no assunto? Deixa eu lhe mostrar isso aqui, porque é uma carta que eu achei interessante de um professor. Professor. Ele é professor. É Pedro Alcântara. Pedrales. Greve dos professores. Ele coloca, inclusive, no espaço do leitor aqui. Apesar de como o professor está, obviamente, em pleno acordo com os pleitos, que são objeto da atual greve, apelo ao bom senso dos que a comandam, no sentido de que, para o fim desse movimento, fosse levada às próximas Assembleias, a proposta abaixo. Aceitaríamos a proposta de retorno às atividades já na próxima segunda. Aceitaríamos a enaboração da forma conjunta do calendário de reposição das aulas. Acataríamos a fiscalização do cumprimento do calendário de reposição. O governo depositaria o valor descontado do salário de abril até sexta-feira dessa semana. O governo depositaria, normalmente, nos dois últimos dias úteis de maio, sem desconto. O salário do mês de maio. O governo se comprometeria a não adoção de qualquer medida punitiva, cuja inobservância ensejaria o retorno a uma nova greve. O governo ajuizaria a ação pedindo uma anulação da decretação da ilegalidade, com que acabaria a figura da greve legal. Ao governo seria concedida a segunda chance para negociar a forma possível de pagamento de percentual do reajuste objeto da questão. O governo se comprometeria, com vistas a contemplar o resultado das negociações, ora propostas, enviar oportunamente à Assembleia Legislativa a emenda pertinente. Pedro Alcântara Pedrales, professor, hoje está no espaço do leitor. Bom, Varela, primeiro eu queria dizer mais uma vez da minha postura. Nosso governo sempre teve aberto a negociação, é essa a nossa história de cinco anos, essa é a nossa história de vida. Eu já disse várias vezes que salário a gente negocia todo ano. Portanto, eu acho um absurdo sacrificar o ano letivo das crianças, principalmente das crianças mais necessitadas, que estão na escola pública, por conta de uma negociação salarial. Tem outras formas de protesto, eu já fiz várias outras formas de protesto, agora não se pode entrar numa greve indefinida. O resto da vida, ficar 30, 40, quantos dias vai se ficar de greve? Nós já fizemos um esforço muito grande... Hoje, governador, só para ele ficar claro aqui, hoje já são 32 dias sem aula. 42 dias sem aula. Então, daqui a pouco, nós temos que correr para fazer essa reposição. Eu não tinha lido essa carta que você acabou de ler aí, de um dos leitores, não sei de que jornal, que é professor, mas quero dizer que eu tenho total acordo com ela. Na verdade, foi essa a proposta que a gente vem tentando externar para os professores. Ontem eu fiz uma reunião no final da tarde com todos os partidos da base de sustentação do governo. Deve sair uma nota de todos os partidos do governo aderindo a uma proposta que é basicamente isso que está escrito nessa carta do leitor, que é, é preciso a volta às aulas para, na normalidade da situação, a gente poder voltar a negociar. Eu quero insistir, Varela, que nós concedemos o piso acima do piso para a primeira faixa dos licenciados, professores que têm licenciatura. O aumento geral foi de perto de 12%, 11,5%. Já garantimos ganho real de 4% no ano que vem, mais 3% no outro ano. Agora, eu quero repetir, eu tenho limite no orçamento para fazer gasto com o pessoal. E a minha projeção de 2013, nós vamos anunciar agora mais um concurso para a Polícia Militar. 34 mil novas vagas. 34 mil. Não, o total vai dar isso, mas um novo concurso da Polícia Militar. Então, eu tenho limite. Então, o que eu estou fazendo nesse chamamento? A volta às aulas, nós reabrimos o diálogo. Não vou fazer proposta nenhuma antecipadamente, porque eles saíram da mesa. É preciso que se volte à mesa para que se volte ao ambiente da conversa. E a gente vai continuar conversando dentro dos limites da possibilidade. Então, eu quero fazer... Governador, só, só, há um parênteses, por favor, para mim. Eu comentei aqui essa semana. Digamos, o governador esteve aqui outro dia e disse que não tem orçamento. Não é isso? Não tem dinheiro. No caixa é para pagar a conta. Aí, se não pagar, não tem volta às aulas. E as crianças vão ficar sem aulas o ano inteiro? Essa aqui é a minha pergunta. Não, repare, Varela. Eu já coloquei, inclusive, em anúncio no jornal, na televisão, que a volta às aulas ensejaria o pagamento dos dias parados e, portanto, descontados de abril e que nós pagaríamos a folha sem desconto no mês de maio. O problema é que eles precisam tomar a decisão, porque a folha está rodando. Eu fecho a folha no dia 18. Prorroguei ela para o dia 21, que foi o dia de ontem. Se eles tomarem essa decisão no dia de hoje, de volta às aulas, que eu entendo que deveria ser imediata, porque a carta do leitor diz que segunda-feira, semana que vem... Seria segunda-feira. É, mas eu não vejo porquê perder quarta, quinta e sexta. Cada dia que a gente dá uma aula é menos um dia para fazer a reposição. Então, se há uma decisão de volta às aulas, nós vamos mandar rodar a folha de tal forma que todo mundo possa receber o seu salário, mas que se pactue a reposição das aulas. Essa é o caminho. Eu sei que várias pessoas, Dom Murilo já entrou, o Ministério Público já entrou, e quando vem me consultar eu digo, eu tenho uma lei, eu não tenho espaço fiscal para fazer nenhuma proposta a mais, Varela. Queria eu dar 50%, 100% a todo o funcionalismo público. Mas nós temos que governar dentro de uma norma. Essa é uma conquista do povo brasileiro, o fim da inflação e o controle da macroeconomia. Para fazer isso, você não pode gastar o que você quer, o governador não gasta o que ele quer. Então, nós temos que contratar policial, estou em negociação com o médico, com outras categorias e com os professores também. Eu quero só voltar a reafirmar, Varela, o salário médio do professor baiano licenciado para 40 horas, sendo 28 horas de sala de aula e 12 horas de preparação de aula. Registro que eu estou falando, não é 40 horas de sala de aula, são 28 de sala de aula e 12 horas para preparação. Esse salário, na média, é R$ 3.450, está entre as sete melhores médias salariais do país. Então, nós não estamos no final da fila, nós não estamos de longe o pior salário. Não estou dizendo que é bom, Varela. Eu não sei quanto você ganha, deve ganhar o que você merece pelo programa que você faz, mas é óbvio que todo mundo quer ganhar mais, todo salário é alguém que quer ganhar mais. Então, a reivindicação é de todo ano, tanto que em cinco anos de governo, nós demos 73% de reajuste, 34% disso foi ganho real, acima da inflação. Agora, a inflação hoje em dia no Brasil é controlada, então não tem mais daquele reajuste de 10, de 20, falar em 22% para todo mundo, Varela, é absolutamente real. Eu quero saber qual foi a categoria no Brasil que recebeu, não sei o piso dos professores, mas uma categoria por inteiro, mesmo da iniciativa privada, que ganhou 22% de reajuste. Isso não é real. Eu quero, mais uma vez, utilizando aqui do teu programa, fazer um apelo ao bom senso. Nós não temos o direito de sacrificar o ano das crianças, e repito, das mais carentes da Bahia, por conta de uma negociação salarial. O pessoal vai dar aula com faixa no braço, eu sei que andam me xingando por aí, isso para mim não é o problema, eu quero é a aula dos meninos. O cara vai dar aula, bota uma bandana na cabeça e dizer, estou dando aula em respeito aos alunos e em protesto contra a postura do governo. E eu disse isso aqui, o balanço geral, inclusive, sempre esteve ao lado do professor e vai continuar do lado deles, reivindicando, cobrando, vamos ser parceiros nisso aí. Eu sou bisneto, neto, filho, sobrinho, irmão de professores. Eu conheço o drama dentro da minha família. Então é preciso a gente pensar em 1 milhão, 170 mil alunos que estão sem aula. Isso é muito grave e a gente precisa resolver isso. E aí vamos continuar cobrando dele. Ele está lá sentado na cadeia do governador para ser cobrado. Só registrando, Varela, na verdade, nós estamos com mais de 50% funcionando normalmente. É óbvio que está concentrado em Salvador, em Feira. Nas grandes cidades é que está concentrada o maior número de escolas paradas. Então eu quero reiterar esse apelo, dizer que a mim não me move nenhum espírito de derrotar o sindicato, de derrotar os professores, porque eu sou passageiro. Eu tenho mais três anos de mandato e a categoria é permanente. Agora, as pessoas têm que ter bom senso, saber que a gente não conquista tudo num ano só. Nós estamos num processo de melhora. Está aí o topa, está aí as universidades federais chegando, está aí os IFETs que estão chegando, está aí a gente melhorando no exame, no IDEB nacional. E, portanto, não podemos, repito, sacrificar. A gente está preparando, inclusive, para os alunos do terceiro ano, que vão prestar, vestibular algum esquema emergencial para poder garantir a eles a possibilidade de fazer o exame. Mas eu quero mais uma vez fazer esse apelo ao bom senso dos professores. Não adianta apostar no tudo ou nada, porque não é por aí que as coisas se resolvem. O governo já se movimentou. Nós pagamos a inflação do ano passado, que nem todo governo pagou. Demos 12% para o pessoal da primeira faixa de licenciatura. O piso está em 1.659, quando o piso nacional é 1.451. Então, é melhorando a cada ano um pouco que a gente vai chegar lá. Não tem como querer, nesse ano, a gente tirar tudo, porque não tem possibilidade dentro do orçamento. Vamos falar logo de policiais militares? Porque eu falei, desculpe, eu falei 34 mil, vai ser a tropa efetiva. 34 mil... Comente, até um susto, queria eu ter dinheiro para fazer um... A contratação de 34 mil soldados. Mas, o que o senhor pensa para melhorar isso, essa questão do varejo da segurança? Porque a gente, olha só, a gente pensa aqui o seguinte, hoje mesmo me trouxeram as balas de um tiroteio de menores, e aí eu culpo, responsabilizo a família. Quem fala de falhando primeiro é a família. Eu vou ficar como pai, calado, vendo um filho meu com revólver na cintura? Não vou. Pai é pai, pai é pai até os 100 anos. Não tem problema nenhum. Então, governador, quais são as providências que o senhor tem tomado com relação à tropa? Olha, Varela, a gente está em curso com a implantação do programa, é o Pacto pela Vida, que é fruto de um planejamento grande. Ele já está em operação. Nós formamos, você estava mostrando as imagens, 1.851 novos soldados, soldados e bombeiros, fazem mais ou menos 15 ou 20 dias. Agora, estamos preparando outro concurso para contratar mais ainda. No total, do começo do governo para cá, já são mais de 9 mil novos contratados. Estamos aí com a licitação para novos veículos, além de todos os veículos novos que se colocaram. Temos a base comunitária de segurança, que durante esse ano, até janeiro, fevereiro de 2013, e eu quero fazer aqui o agradecimento público, Varela, que várias bases comunitárias, a reforma do prédio é feita numa parceria com empresas da iniciativa privada, que fazem isso para contribuir com a segurança. Nós vamos instalar mais 13 dessas até o começo do ano que vem. E, graças a Deus, a gente, pós-greve, tem conseguido uma diminuição daquilo que, para mim, é mais caro, que é o número de homicídios, a perda de vida. Agora, não vou dizer que é fácil, é uma briga difícil. Você sabe que, infelizmente, o craque hoje está em tudo que é lugar do Brasil e da Bahia, e ele é responsável por 70% da criminalidade. Eu já disse isso aqui, chamando a atenção da minha juventude, que a droga não é um sonho, é um pesadelo. Você acaba destruindo sua vida, acaba destruindo a vida da família. Por isso que a gente está trabalhando, junto com o governo federal, no programa do enfrentamento ao craque, que passa pela prevenção, que é a formação, o esclarecimento, passa pelo acolhimento no aumento de número de ofertas de vagas em entidades que fazem tratamento para aqueles que querem sair da dependência, e, finalmente, a polícia caçando os traficantes e os chefes de quadrilha. Governador, a gente vê a segurança semelhante à saúde. A saúde tem a saúde do varejo e tem a saúde da alta complexidade. Onde eu quero chegar? Eu queria dar, de novo, na sua presença, o cartão verde para o secretário da Segurança Pública. que já temos dois ou três anos aí cobrando soluções para o caso Neilton, que foi feito, e a morte do colombiano e sua esposa, a Catalina Garedo, que eu cobrei isso aqui todo dia. Soluções e o secretário... Esse crime de alta complexidade parece que a Bahia melhorou, é isso, Reano? Olha, Varela, a gente tem um sistema de inteligência, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que é considerado dos melhores do Brasil. Então, a gente tem uma estrutura bem montada. Maurício, realmente, é um quadro da maior qualidade, como são a maioria dos profissionais que trabalham na inteligência e no DHPP, que é o responsável pela investigação dos crimes contra a vida. E eu quero aqui me associar ao seu cartão verde, agradecendo e dando os parabéns a toda a equipe da Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Técnica, da Polícia Militar. Eu incluiria aí, Varela, também a prisão daqueles que mataram aquele senhor que foi morto junto com o filho naquela história. É lá do terreno da Paralela.